E é assim que você faz para conversar no WhatsApp sem adicionar. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, abrir o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Tá? Agora, com o aplicativo aqui aberto na tela inicial, você vai selecionar aqui esse botão verde que está localizado aí do lado direito na parte de baixo da tela. Esse botãozinho aí com o ícone de mensagem com o mais. Então, selecionei aqui. Agora, na tela seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa lupa que está localizada aqui do lado direito na parte de cima. Então, cliquei aqui no ícone da lupa, vai aparecer para mim aqui essa barra de pesquisa. E nessa barra, eu preciso aí digitar o número da pessoa que eu quero conversar sem precisar adicionar aos meus contatos. Então, eu vou só colar aqui esse número, porque eu já tinha copiado ele anteriormente. Então, colei aqui o número, já apareceu aí para a minha pessoa. Então, o que eu vou fazer agora é selecionar aqui o botão conversar que está localizado aí do lado direito aqui, né, do número da pessoa. Então, cliquei em conversar, a conversa vai ser aberta aqui para mim e eu consigo aí só digitar aqui e enviar a minha mensagem sem precisar adicionar essa pessoa aos meus contatos.